Gente, olha quem tá aqui. Esse aqui também é um dos animais que foi resgatado de rua. Esse aqui é o neguinho, que eu chamo ele de Douglas, mas é neguinho. Neguinho, quem ligar na clínica perguntando por ele é preto. Ou neguinho, ou Douglas, ou preto. Ou preto, cada um chama ele de um jeito. Na rua, lá por onde ele andava, chamam ele de neguinho. A clínica chama ele de preto, a Eduardo chama ele de Douglas. Mas tá aqui ele, gente, se recuperando ainda. Ele acabou de sujar aqui a baia, mas tá se recuperando. Olha os ferimentos dele aqui, ó. Ele tá com a pata bem levantada, ó. Os ferimentos dele, tem mais ferimento aqui, ó. Não, tá com a pata que tá levantada. Ó, tem mais ferimento aqui, mais escaras aqui. Então, gente, tá difícil pra gente manter tudo isso. Nós precisamos de lar temporário, gente, pra esses animais. Nós estamos com três animais na clínica. Infelizmente, como ocupam baias, a gente precisa acertar isso com a clínica. Então, nós precisamos de lar temporário pra esses anjinhos. Pra que a gente possa diminuir os custos que estão aqui na clínica, tá, pessoal? Puder nos ajudar, quem puder, ó, sala climatizada pra eles. Então, quem puder nos ajudar, gente, por favor, ajuda o projeto. Ajude com lar. Se você não tem condição de ajudar financeiramente, liga pra gente. Liga no WhatsApp da clínica, manda mensagem. Oferece lar temporário, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Tá ficando difícil de manter aqui, gente. Primeiro, a gente precisa de ajuda financeira pra manter esses animais aqui, porque não seria justo o doutor Davi oferecer até isso de graça, né? Até porque um animal nosso ocupando uma baia impede que outro animal chegue aqui e seja internado e que ele ganhe de outra pessoa. Então, não é justo, ele precisa pagar funcionários, precisa pagar conta de luz, né, manutenção, tudo da clínica e não é justo com o profissional veterinário, com qualquer outro. Então, ele prometeu aí, tanto pro preto quanto pro valente, assistência veterinária após a adoção. Enquanto eles estiverem aqui, eles estão gerando custos e a gente precisa de ajuda. Quem puder ajudar o projeto, gente, por favor, ajude. Se você não pode ajudar ou se você ajuda com a adoção, adote um desses anjos. Ah, mas não precisa colocar, se eu morasse aí perto, eu pegaria. Não, a gente precisa de gente pra adotar, né, que seja daqui de São Paulo, do estado interior de São Paulo. A gente leva eles até vocês, mas a gente precisa de adoção pra esses anjos. E se você não pode ajudar, nem adotando e nem financeiramente, ajude oferecendo lar temporário, gente. Tá muito complicado manter esses custos que acabam prejudicando os animais que já vivem no projeto e dependem da gente. Por favor, abra seu coração pra ajudar esses anjos. Tá ficando muito pesado pra nós, gente. Muito pesado. A gente não tá dando mais conta. Ajude a gente, ajude o projeto, ajude esses anjos. Basta entrar no nosso lugar, se colocar no nosso lugar, a gente não tem condição. A gente não pode, gente, fazer rifa de nada, porque a gente não tem condição de oferecer nada em troca. Abre seu coração somente pra ajudar a gente, ajudar os animais. Ajuda a gente. Porque nós estamos vendo agora uma onda de um monte de protetores fazendo rifa disso, rifa daquilo. A gente não tem condição de dar nada pra vocês em troca de qualquer objeto. Não temos nada pra rifar. Pelo contrário, nós temos, já nesses últimos 30 anos de proteção animal, somente os anjinhos pra ajudar. Então, abra o seu coração e doe, sem interesse de nada. Somente na intenção de ajudar. E tenho certeza que virá em dobro pra você. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.